Música Olá a todos, maltinha, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perguntas e Respostas aqui do vosso canal da Futebol Emotion PT. O episódio número 25, hoje estamos de festa. Muito obrigado a todos vocês que estão aí desse fato que fizeram esta rúbrica crescer. Eu sei que ainda é um número um pouco pequeno, 25 episódios sim, mas aqui para o tamanho do canal e também se não fosse graças a vocês e desse fato que isto é a vossa rúbrica, a rúbrica não tinha parado de crescer. Muito obrigado a todos. Já sei que muitos vão dizer o que é que eu estou para aqui a dizer, mas não, a verdade é que esta rúbrica cresceu devido a vocês e às vossas perguntas e muito obrigado a todos. O que eu quero dizer a vocês hoje? Uma mensagem muito importante. Temos giveaway para celebrar este episódio. Temos um giveaway, um giveaway de umas luvas SP da última coleção, o It Map Mode. Ou seja, o vencedor deste giveaway vai poder escolher a luva que ele queira, no tamanho que ele queira, com personalização que ele queira, dentro das luvas dessa nova coleção. Já vou explicar mais ou menos como é que vai funcionar o giveaway. Portanto, fiquem atentos ao vídeo. Vejam o vídeo até ao final. E sobre o episódio de hoje em si, é um episódio diferente. Não vamos ter perguntas de vocês desse lado. Hoje vai ser o único episódio em que vocês não vão ser os protagonistas. Os protagonistas vão ser mesmo as pessoas que vão aparecer neste vídeo. Vamos ter perguntas que eu fiz a duas profissionais do futebol feminino que jogam em Portugal. E também vamos ter uma pergunta com uma espécie de saudação de um amigo que também colabora muito connosco. E é mesmo por ele que nós vamos começar então. Olá, pessoal do canal da Futebol Emotion. Eu tenho uma pergunta para vos fazer. Qual é que vocês acham que é o clube que mais forma as jovens promessas no futebol nacional? Também queria mandar um grande abraço para vocês e desejar tudo de vocês. Estamos juntos. Grande António Júnior, jogador dos Sub-23 do Canelas, que já colaborou umas poucas vezes com o Futebol Emotion e ainda continua a colaborar. E nós esperamos que essa relação não pare de funcionar. Muito obrigado pela tua mensagem, pela tua saudação e também pela tua pergunta. Respondendo à tua pergunta, eu vou poder responder a essa pergunta em duas partes. Até há bem poucos anos atrás, o principal fornecedor de jogadores jovens de Portugal para o estrangeiro, inclusive para os clubes séniores em Portugal, na minha ótica era, sem dúvida, absolutamente nenhuma, o Sporting. Tem a melhor academia, tinha a melhor academia. Ao dia de hoje, ainda tem uma academia muito forte, mas não estão a sair tantos jovens como antes saíam e que se afirmavam tanto na equipa do Sporting como também na seleção nacional. Já desde a temporada passada, que isso começou novamente a acontecer, o Ruben Amorim, por exemplo, começou a apostar também muito em jovens, portanto, parece que a academia do Sporting está a voltar outra vez a ganhar protagonismo, mas na minha ótica é o Benfica e o Porto, com o Benfica a ganhar um pouco mais em relação ao Porto, as duas melhores academias que mais fornecem jogadores para o futebol sénior, tanto em Portugal como a nível internacional. Uma menção de honra aqui para o Diogo Costa, guarda-redes do Porto, que o Porto formou nas suas camadas jovens e que atualmente é o guarda-redes titular da equipa sénior do Porto e que eu acho que também vai ser o nosso futuro sucessor do Rui Patrício na seleção A. E vamos agora, passando aqui à parte que já não temos então mais saudações, vamos então à primeira profissional que me respondeu a uma pergunta sobre umas esteiras de uma marca que eu gosto muito, que neste caso são as New Balance, são duas jogadoras que utilizam as esteiras New Balance, duas jogadoras do Benfica, uma utiliza as Tequela e a outra utiliza as New Balance Forum. Vamos então começar com a primeira, que é a Pauleta, que joga no Benfica e utiliza as Tequela. Olá, é a Pauleta, jogadora do Sporting e do Benfica, a imagem da New Balance desde há mais ou menos 3 anos. Eu utilizo as Tequela no meu dia a dia para jogar futebol, para treinar e para todos os jogos e na minha opinião não há chuteiras melhores do que essas. O que é que é o que tu mais gostas do último modelo da Tequela? Na verdade há duas coisas que eu adoro da Tequela e também uma delas também é da Shunum e é as cores que a New Balance utiliza. As cores dos últimos modelos da New Balance estão a ser incríveis e isso acho que também para nós é importante porque toda a gente gosta de umas chuteiras lindas e a New Balance ultimamente nesse assunto das cores está a fazer mesmo muito bem. E a parte que eu mais gosto da Tequela é mesmo aquela parte do peito do Ben, a parte de cima, porque consigo sentir muito bem a bola mesmo para chutar, para passar, para fazer aqueles passos loucos e acho que é muito importante num atleta, num futebolista, sentir bem a bola e com a Tequela eu consigo sentir mesmo muito bem a bola por isso acho que é a parte que eu mais gosto e a melhor parte da chuteira. E aqui está. Primeiro que tudo tenho de já dizer muito obrigado à Paleta por ter participado aqui. Também ao Benfica por ter autorizado a Paleta a participar neste vídeo e também ao nosso amigo Pablo Tojeiro da New Balance que também conseguiu que as atletas pudessem entrar num vídeo aqui no nosso canal da Football Emotion PT. E pegando no que está a dizer a Paleta realmente eu gosto muito das esteiras da New Balance inclusive eu fiz recentemente um vídeo inédito aqui no canal que era um mês com as New Balance Furum que vou-vos deixar o link aqui para vocês poderem ver a minha opinião sobre essas esteiras e realmente uma das coisas que eu disse eu concordo absolutamente a nível de design as New Balance Futebol quer sejam esta, aquela quer sejam as Furum estão brutais nas últimas coleções no que diz respeito aos seus colorways fantásticas são muito visíveis e são de cores tão diferentes que vão poder agradar a todo o tipo de jogadores porque são esse tipo de cores que não enganam que não defraudam portanto é uma boa opção a nível deste Tekela eu não utilizei ainda muito este Tekela posso dizer que comparando este Tekela com o Spardator que é um elemento de comparação que eu posso ter que até um vídeo que eu já estou a começar a fazer que é as New Balance Tekela vs. Spardator Freak é uma esteira que eu vejo mais ou menos ainda na zona do pé são muito mas mesmo muito similares na zona da construção laceless mas ainda tenho que experimentar um pouco mais a esteira para poder dar então uma opinião final mas desde já muito obrigado novamente à Paleta e Paleta uma coisa falas melhor português do que o espanhol portanto e agora antes de passarmos então à última resposta à minha pergunta ou seja à última parte deste vídeo vou já explicar como é que funciona o giveaway para então para umas luvas à escolha dentro do pack da SP Football Eat Map Mode a única coisa que vocês têm que fazer é seguir a Football and Motion PT aqui no YouTube comentar este vídeo com participo e qual era a luva dentro desse pack que vocês gostariam de receber e dar like ao vídeo muito importante vocês podem participar até o final do mês de novembro as vezes que vocês queiram porque eu vou escolher um comentário ao acaso com essas páginas online que nós temos para poder escolher os comentários e o vencedor será anunciado no dia 1 de dezembro e vamos então agora para a última pergunta que nos chega através da Chloe Lacasse Internacional Canadiense do Benfica também esta jogadora do Benfica que utiliza as New Balance Furum e o vídeo está em inglês se tiverem alguma dúvida vão ter as traduções ativadas do Google está bem? Oi a todos sou a Chloe Lacasse Benfica jogadora de jogadores hoje estou aqui para discutir o New Balance Furum o que eu gosto sobre este futebol a minha parte favorita é que é super lento e confortável tem longas no baixo o que me dá ótima tração sendo um jogador você quer ser reassurado que você não vai descer e cair quando você está tentando mudar direções rapidamente e este futebol me dá o reassuramento que eu preciso por que eu escolhi New Balance como uma marca para mim New Balance directly aligns com meus valores eles estão sempre tentando reduzir o impacto ambiental sourcing out no organismo e reciclado e vamos dizer eles são super trendy e fashionable sempre tentando ser diferente eu sempre quero tentar estar se torna se torna se torna na futebol se torna se torna para o dinar e New Balance me dá acesso aos estilos que eu preciso espetacular Chloe muito obrigado pelo seu vídeo em inglês isso me deu a chance de policar um pouco do meu inglês porque estava um pouco rostoso muito obrigado então à Chloe pelo vídeo que nos mandou e para quem já deu conta ela falou de coisas muito importantes sobre as esteiras que eu falei no meu vídeo do mês com os New Balance Forum e também voltou a falar do tema design design então as últimas New Balance Forum estão muito mas mesmo muito bonitas muito atraentes muito vistosas uma esteira que qualquer jogador poderia usar sem qualquer problema absolutamente nenhum uma esteira para um jogador rápido uma esteira para quem gosta de ter uma esteira muito leves e confortáveis por exemplo e depois também temos a parte dos pitões pitões laminados e triangulares que dá muita mas mesmo muita atração portanto aqui nota 10 para o trabalho da New Balance com estas chuteiras tanto que fez para a Stakella como para a Esfirun e também nota 10 por ter nos deixado que as suas duas atletas participassem aqui no vídeo de hoje e este é então o final de mais um episódio do Kick-Off da Football Emotion PT o episódio número 25 do nosso Perguntas e Respostas não se esqueçam de participar no giveaway não se esqueçam também de deixar as vossas perguntas já para o episódio 26 continuamos a crescer continuamos a aumentar as visualizações não se esqueçam que para termos mais sorteios mais giveaway e mais hipóteses de conteúdo aqui no canal precisamos do vosso apoio aí dessa parte portanto do que tu estás à espera para dar like a este vídeo subscrever o canal ativar o sininho das notificações e da minha parte só tenho que dizer apenas muito obrigado a todos pelo vosso apoio e vemo-nos no próximo vídeo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri